A Golden Equity Investments, enquanto estratégia value, vai ser sempre regida ou norteada pelo adagio que melhor captura a essência desta escola de investimento e que consiste em preço é o que nós pagamos, valor é o que nós recebemos. Desta forma, todas as ferramentas que temos à nossa disposição, desde as mais analíticas e quantitativas até as mais qualitativas, estão focadas no apuramento, no cálculo do valor dos investimentos em que nós decidimos alocar o nosso capital. No entanto, a principal diferença, o que mais distingue o nosso processo de investimento, está bem mais a montante e começa logo na abordagem ao investimento em ações. Isto porque, para a maior parte dos investidores de retalho, o investimento em ações não passa umas meras linhas no seu extrato de conta, cujo sucesso ou em sucesso, mérito ou demérito, acaba por ser ditado pelo comportamento de curto prazo dos preços. A história dos mercados acaba por ditar que não é o melhor comportamento e que não é o mais conducente a bons resultados de longo prazo. Isto porque acabam por deixar a carteira dos clientes bastante vulnerável às agruras do ciclo emocional dos mercados. Nós, na Golden Equity Investments, interpretamos o investimento em ações como o que ele na realidade é, ou seja, um investimento em títulos que representam participações no capital de empresas. Desta forma, todo o nosso processo está montado, está focado em perceber, analisar, quantificar e conhecer profundamente as empresas onde nós decidimos investir. como é a sua proposta de valor, se são capazes ou não de suprir as necessidades dos seus clientes, qual a posição que ocupam no seu ecossistema, na relação que têm com ventecedores, com concorrentes e com clientes. Isto porque só desta forma, e só depois de efetuado este trabalho de casa, é possível criar uma convicção numa tese de investimento que nos permita encarar com confiança este ciclo emocional dos mercados e estes extremos de volatilidade, porque é precisamente nesses momentos em que aparecem as maiores diferenças entre preço e valor e, dessa forma, as melhores oportunidades para comprar ou para vender. E, dessa forma, as melhores oportunidades para comprar ou para vender. E, dessa forma, asforceções internной sobre o formamento.